É, acho que vou chorar É, quando eu te olhar É, um clipe em minha mente vai passar É, é, valeu acreditar É, suportar e esperar É, nosso amor será pra sempre Será só bênção nosso lar Toda nossa casa Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Por toda nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoou É, valeu acreditar É, valeu acreditar É, suportar e esperar É, nosso amor será pra sempre Será só bênção nosso lar Toda nossa casa vai servir a desejo Nos completaremos Nos completaremos E tudo aprenderemos Aprenderemos Meu amor, o nosso tempo chegou Chegou Hoje é o dia do nosso casamento Oramos tanto por esse momento Metade se unindo Mel e a flor Deus confirmando esse amor Hoje é o dia do nosso casamento Esse sonho lindo que nós dois vivemos Por toda nossa vida Por toda nossa vida vamos lembrar Que Deus o abençoou Que Deus o abençoou Que Deus o abençoou Cada vez que eu olho pra trás Vejo o cuidado de Deus, lembro com carinho o dia que eu conheci você Hoje eu te respeito demais, vejo a falta que você faz Não demore tanto assim a me procurar, não mandei me conquistar Nossa comunhão vai invadir as portas da eternidade Temos que escolher canções pra cantar pro Senhor Não espero perfeição, quero teu amor Não abro mão de você, não abro mão de tudo que Deus revelou Você merece espaço em meu coração O meu carinho, a minha comunhão Nossa amizade o Senhor escreveu Nós somos prova do cuidado de Deus Dia e noite Não abro mão de tudo que Deus revelou Você merece espaço em meu coração O meu carinho, a minha comunhão Nossa amizade o Senhor escreveu Nós somos prova do cuidado de Deus Dia e noite eu vou orar por você Estamos em guerra, precisamos vencer Eu sinto força ao segurar sua mão E nada mais vai impedir Você merece espaço em meu coração O meu carinho, a minha comunhão O meu carinho, a minha comunhão Nossa amizade o Senhor escreveu Nós somos prova do cuidado de Deus Dia e a minha comunhão Dia e noite eu vou orar por você Estamos em guerra, precisamos vencer Eu sinto força ao segurar sua mão E nada mais vai impedir Nossa oração Ata do número 10 referente ao casamento datado de 10 de 12 de 2011 Registro cívico do número 0021 47179 Oficial Humberto Monteiro da Costa Escrevente Ana Lúcia de Paula Paiva Juiz de Paz, doutor Nilson Soares da Silva Registro feito do livro B63 Folha 83 do termo 2.021471 Segunda circunscrição do primeiro registro de Nova Iguaçu Todos os documentos do casamento civil Foi entregue à Igreja Assembleia de Deus Ministério Visão de Águia Na data acima citada Foi realizado o casamento de Alexandre e Luciane Os mesmo vendo como padrinho José Ferreira da Silva E Jurema Júlia da Silva Santos Luiz Cláudio Soares e Joana Dora Os novos prestaram juramento de fidelidade Perante a Deus e os convidados presentes Ficando assim feito esta aliança em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Pastor que realizou esta cerimônia de casamento Fernando Silva Auxiliares Elizabeth Silva Amém? Amém Vamos ficar de pé? Eu gosto de sempre que eu me agradeço do casamento A gente vai fazer a caronação com o Pai e do Senhor É o Pai nosso Eu começo e vocês terminam Pai nosso Que estais nos céus Santificado seja o teu nome Pai nosso Seja feita A tua vontade Assim na terra como no céu Pua o nosso de cada dia nos da luz Perdoai as nossas ofensas Assim como nós de todos que a gente tem perdido Não nos deixe de perdoação Na vida e no céu Amém Eu e o reino que Deus Para sempre Amém Podem sentar A Bíblia nos fala Para ficar sozinho Fez uma mulher Uma disjuntora Então Em Gênesis É muito frágil É muito frágil A mulher Porque está escrito Quem pode dizer um glória 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 É Como o sinal dessa união Alexandre Pega na mão Alexandre e a joelha aqui Para a gente orar ao céu Eu vou ser raro Eu vou ser raro Tá muito tarde Poxa, Poxa, Poxa Poxa, Poxa Poxa, 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 Poxa Jesus, que aqui estão realizando essa aliança na sua presença. Senhor, que tu possa abençoar, ó Deus querido. Possa derramar sobre a vida deles, meu Senhor da glória. Ó Pai querido, todo o amor, ó Deus querido, que existe, ó Deus. Em nome de Jesus, nesta noite, ó Pai, estamos aqui, Senhor, entregando esse casal na tua irmã, que tu possa estar guardando e livrando, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Posso ficar em pé? É isso. Ficamos vendo. Vamos olhar. Aleluia. É isso. É que eu dou a vida, Senhor. Senhor, caramba bem. Amém? Alexandre, eu estou atuando a vontade aceitável. a nossa irmã Luciene como esposa? Sim. Promete amar? Sim. Cuidar? Até a morte o seu pai? Sim. Luciene, é de ter como um acordo aceitar o nosso irmão Alexandre como teu esposo? Sim. Amando na doença, na fraqueza, nas horas de feio, então, vem a tua mão. Desculpa o que é dela, Senhor. Vem mais pra cá. Dá a tua mão aqui. Essa lá? As duas? Vocês dois, vocês dois. Essa aqui, só uma. Bota a mão aqui, Senhor. como ministro da palavra do Senhor, decretado por lei, eu vou e declaro marido e mulher até a morte e se aparente. Que todos digam Amém. Amém. dois. Amém. Amém. Te amo, te amo, e hoje eu quero te dizer Tudo que eu sinto calma pra você Te amo, te amo demais O que eu tenho em mim É o sentido de Deus Te amo, te amo demais O que eu tenho em mim É o sentido de Deus É o sentido de Deus É o sentido de Deus Eu agradeço em nome de Jesus Amém 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 Amém